No último final de semana, uma fuga foi registrada no presídio 603, na zona rural da capital. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, esses detentos continuam foragidos. A repórter Nathalie Messias vai atualizar agora essas informações pra gente. Nathalie, mais uma fuga nesse caso aqui no estado de Rondônia. Agora há pouco a gente falou dos fugitivos de Minas Gerais, mas com especificamente sobre os fugitivos dos 603 aqui em Porto Velho. Traz pra gente detalhes. Bom dia novamente, Isaías. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o RU. Pois é, essa fuga aconteceu durante a madrugada de segunda-feira, a gente esteve aqui noticiando, né? Ali no presídio 603, que é conhecido como Jorge Tiago Aguiar Afonso, aqui que fica na zona rural de Porto Velho. Nenhum dos 12 detentos que fugiram durante a madrugada foram recapturados ainda, Isaías. Então a gente volta, né? Trazer informações sobre eles, o nome de cada um deles, pra que a população possa estar atenta. Sober qualquer informação sobre o paradeiro deles, possa acionar a polícia através do 190197, né? Da Polícia Civil. Vou falar o nome deles de cada um pra vocês poderem identificar aí. Edson Moraes da Silva, Elinei Ramos de Moraes, João Victor de Almeida Pereira, Claudemir Oliveira Souza, Tiago Amori Andrade, Jarderson Messias da Silva, José Hugo Vieira dos Santos, Michel Pereira Mota, Renato Vasconcelos da Frota, Gustavo Eduardo Pereira Pinheiro, Ronei Lopes da Silva e Luiz Carlos Ferreira da Silva. Esses que fugiram durante a madrugada, os policiais vieram notar na manhã de segunda-feira, Isaías, quando eles perceberam que uma coluna de concreto ali do presídio estava danificada. E eles foram olhar dentro das celas e viram que uma delas estava vazia. E aí, então, eles perceberam que os detentos tinham fugido aí, possivelmente quebrado ali as celas e ido para a parte do pátio, escalado ali e fugido pela região da mata. Então, a polícia ainda continua realizando buscas para poder identificar esses 12 detentos aí e levarem de volta para o presídio. Qualquer informação, eu volto a repetir, a população pode informar 190 ou 197 da Polícia Civil. Claro, a gente continua acompanhando e traz qualquer informação e atualização aqui no RU. Volto com você. Obrigado, Nathalie Messias. Já mostramos aí novamente as imagens dos fugitivos. Qualquer informação, 190 ou 197 da Polícia Civil e você não será identificado.